Olá pessoal, a gente está aqui com o Sonic na Havan aqui em Girapongas A gente está aqui dando uma passeadinha Só para mostrar para vocês o que tem de legal aqui na Havan Vou mostrar aqui para vocês, Havan aqui da cidade Para mim, que interessante que tem um cinema, né? E daqui a pouco vai ter uma sessão, né? Eu vou só dar uma passeadinha com o Sonic aqui, né? O Sonic adora passear a gente aí Vou mostrar aqui a paisagem que tem aqui para vocês Que, sei lá, eu acho um negócio bem interessante Porque está no meio da cidade, né, gente? Quer dizer, aqui começa o perímetro urbano da cidade Tem uma paisagem bem, bem assim, de natureza, de rural Eu acho bem interessante, né? Que faz um contraste legal com o cinema e com a Havan aqui, né? Bom, é isso aí E ali, ó, ali a gente tem uma parte bem rural mesmo Que liga a cidade de Arapongas, que é a cidade que eu moro E ali, provavelmente, deve ser a cidade de Londrina Ou Apucarana, né? Uma das duas, eu não tenho certeza Mas eu acho que é Londrina, pela consistência dos prédios, né? Pela distância, é Londrina Não sei se dá pra ver daqui assim, ó É... Tá bem longe a cidade, né? Mas ainda dá pra ver a olho nu, né? Mais ou menos, porque tá meio embaçado Mas se eu fosse e tivesse a velocidade do Sonic Se a gente corresse em linha reta aqui Dá pra gente passar de uma cidade para a outra Rapidinho, assim, sem passar pedagem, sem nada, né? Mas ia ser uma aventura Vários quilômetros seguindo aí na... Na... Na Green Hill Zone aqui, né? Na Floresta de Sonic, não sei lá o fim, né? Mas é isso aí, tá? Vamos dar uma passeadinha aqui no Sonic Vai... Vou assistir um filme daqui a uma meia hora, né? Então, tá... Tô aqui com a câmera e com o Sonic Vou dar uma... Uma filmadinha e mostrar isso aqui Que eu achei interessante Essa paisagem bem... Ah, bem de... De floresta, de... Não é floresta, né? É uma paisagem bem rural, né? Vou mostrar aí pra vocês aí Acho que qualquer dia deles Eu penso em fazer um vídeo De entrar em alguma floresta, alguma mata Assim, com o Sonic Como se a gente estivesse explorando lá Alguma... Alguma zona do... Da parte do Sonic, né? Jungle Zone Rato 2 Apesar que eu sou meio... Meio noob em esses negócios de aventura De trilha, de mata, isso aqui Então eu não gosto muito de arriscar, sabe? Mas... A gente tá... Só sempre pensando em um conteúdo diferente pra fazer, né? Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Vídeo meio curtinho, né? Ver se eu posso entrar aqui E mostrar as coisas, né? Não sei se eu posso Ou não, né? Se não poder Eu falo depois Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima E até a próxima